Muri, você vê que não gostou Muri, lá é medo Derrota em São Paulo, não tem jeito Tô no bailão Louco Embrazado Deu de de carros, caralho, aí Essa é o bailão, ó Onde eu tô, caralho Eu tô na ruinha, rodeado de piranha Tô no doze do singa, rodeado de piranha Que fode, que senta Só as que é brava na cama Que fode, que senta Só as que é brava na cama Que fode, que senta Só as que é brava na cama Eu tô na ruinha, rodeado de piranha Tô no doze do singa, rodeado de piranha Que fode, que senta Só as que é brava na cama Que fode, que senta Só as que é brava na cama Vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Então toma, então toma, toma na check, toma em sequência Então toma, então toma, toma na check, toma em sequência Vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Então toma, então toma, toma na check, toma em sequência Fude, você vem o meu som Tô no bailão, louco, embrasado, deu de dancar os caralho, aí Essa é o bailão, ó, onde eu tô, caralho Eu tô na ruinha rodeado de piranha, tô no doze dos ringa rodeado de piranha Que fode que senta? Só que é brava na cama Que fode que senta? Só que é brava na cama Eu tô na ruinha rodeado de piranha, tô no doze dos ringa rodeado de piranha Que fode que senta? Só que é brava na cama As que fode, que seda só as que é brava na cama Vou te levar pra treta, pra foder tua buceta Vou te levar pra treta, pra foder tua buceta Então toma, então toma, toma na checa, toma em sequência Então toma, então toma, toma na check, toma em sequência Vou te levar pra treta, pra fuder tua buceta Então toma, então toma, toma na check, toma em sequência